Música 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 Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um tutorial de make-up para vocês Mas vai ter um pouco de um twist Ok, bem A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou usar essa coisa que usa 3 salários mínimos Honestamente, é... Eu não sei pra que serve isso Tipo, eu tô passando na minha cara Mas nada tá acontecendo Eu sou uma diva, então eu nem ligo Mas provavelmente você vai precisar Então, agora eu vou pegar Essa coisa aqui E eu não sei pra que que serve Mas é muito fácil enganar trouxa na internet Youtube paga bem Certifique-se que você tá passando Em toda sua feiura Eu queria tá comendo uma pizza Você também pode usar isso pra limpar as lágrimas Ai, eu tô deprê Ah, será que dá pra reparar que eu não quero fazer esse vídeo? Eu vou sorrir Porque é melhor E aí as pessoas... Não, a gente não saco mais Porque esse vídeo é uma bosta Eu uso essa aquarela agora Ahn... Coloca tudo assim no olho Lá na sobrancelha também Eu sou muito diva E é um sequer circuit Agora chegou a hora de desenhar um pouquinho Ahn... Eu vou desenhar uma girafa Essa aqui é a girafa invisível Pegadinha do malandro Quero muito pizza Quer saber? Eu decidi que vou cortar os meus cílios Ah, tô nem aí Vai... Ah... Que vida louca Puts... Não ficou legal E então eu vou colar com essa cola aqui Ahn... Ahn... Quando eu fico com fome eu tipo como meu dedo Mas eu queria mesmo comer uma pizza Obrigado por assistir essa merda E é assim que você faz uma make diva Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Curte o vídeo E comenta sugestões de novos vídeos Esse vídeo aqui foi bem diferente Da que você está acostumado a fazer no canal Então se você não conhece Vai ver os outros vídeos Que são muito engraçados aqui com a rola Então é isso aí Valeu por assistir E... Beijocas! Tchau